A CIDADE NO BRASIL A Gira Music virou referência, pelo menos, para a Unimusic quando se trata de feira de vidro. Para mim, é o número 1 do Rio. O público, a faixa etária, é jovem, é pessoal de terceira idade. Como é esse público que veio comprar, consumiu o seu produto? Hoje, aqui, eu posso colocar uma faixa entre 18 e 70 anos. E muita gente aqui, a variedade da feira é incrível. Nesse sentido, em termos de idade, aqui está girando melhor, até daqui a própria loja. Maravilhoso aqui. Sensacional. Unimusic é Gira Música, é Feira de Menil 2022. Sétima Feira de Menil, edição da Fira Música, que é ao lado do gênero do estante Onimusic. O que você está achando dessa sétima edição? Você que é um cara que nos acompanha, o público, as vendagens, bacana, mais ou menos? O que está? É, na minha visão é a melhor feira, porque eu englobo a salsinha, eu englobo a cultura, né? Eu não digo nem que é a Feira de Menil, eu digo que é a Feira de Cultura. Porque tem gastronomia, tem brechó, tem coisas legais, para quem não é só a pessoa vir aqui com a esposa, comprar penil, compra as coisas e acaba se sentindo à vontade, né, cara? Sério, isso é bem legal. Então não precisa ser uma feira de menil, precisa ser uma feira da cultura. Isso é muito bacana para o Rio de Janeiro. Então te parabéns. O dia de entretenimento, Onimusic é Giramusica. É isso aí, estamos juntos sempre. Sétima-feira de Venil, Giramusica, estou no stand Puxada Records com essa Feira de Anno Silva. O que tem de bom aí para a rapaziada contar, colecionadores e tal? Bom, vamos lá. Nós temos MPB, MPB, MPB. Temos MPB, que é meu favorito, são meus filhinhos. Temos MPB, temos Rock'n'Rom, temos Rock'n'Rom, MPB, Rock'n'Rom e temos as promoções. Agora uma coisa importante, variação de preço, de quanto até quanto? De R$50,00 e temos a promoção, comprando R$4,50 grátis, aqui nessa caixa aqui. O que tu varia? De R$200,00, R$1500, R$300,00, R$1.200,00 até R$1.500,00, R$2.000,00. O cliente querendo comprar R$10,00, diz que tem um desconto ou já está no desconto? Não, conta já tem um desconto. O cartão? O cartão que vai levar, meu, eu fico feliz que já está levando com tipo de qualidade. Beleza, o Shadr Records regira a música. Valeu. Sétima edição da Feira de Vinícius Gira Música, estou aqui no estande de Paraíba Records com o Maicon Nuneses. Muita MPB e mais do que? Rock'n'Rom. Melhor assim, o meu material são os clássicos da Poliçó. Então tem a banda Black Hill, tem o Cassiano, Lula Cortez e Ramalho, o Belchior, Novos Baianos, entendeu? Tem um monte de coisa, esse é Raul 6, vocês já não sabiam, entendeu? Volta cá, o Balista, entendeu? Seu. Tudo baratinho? Preço que paga, beleza? Sensacional. Dois hermanos, tem muita coisa bacana, Chacal, banda clássica de Minas Gerais de metal. Se o Cassio quiser arrematar 10 discos, tem um desconto, então meu preço já está barateado. Já está com desconto. Já é um preço de valor com desconto mesmo, um discos bem sensacional. Bem em conta, muito de lojista compra comigo para vendendo para os estandes. Então é um preço já bem em conta para a galera, tanto para o público, para o povão, como para o lojista. É um bem interesse de vir aí conhecer meu trabalho e o trabalho da Poliçó. Gira Música, pode estar aberto aí, tradição já, a história da Poliçó, da Paraíba Record num evento aqui que é sensacional, aqui na Casa da Polônia. Sensacional, Paraíba Records é Gira Música. Segue a gente, arroba Paraíba Records, paraíba com isso, tamo junto. Sete edição da Frente Benilo, aqui no estande Prainha Discos, com essa esfera Daniel, refleto de música nacional, verdadeiras caridades, analógica, fio público, comprando geral. Geral, geral, o tempo está bem movimentado, toda edição é muito boa, e tem as pedradas e que, nossa fonte é sempre nacional, né? Tem MPB, geral, samba, bossa e regional. Muito bom, beleza? Precinho suave, precinho suave, caixinha de 10 reais, tipo price, 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 tipo price. Então, na primeira, Frente Benilo, você é Gira Música. Sétima Feira de Vinil, Gira Música, aqui ao meu lado, uma verdadeira lenda, Luiz Carlos da Billboard. Isso, cara, aí tem história, primeira vez, segunda vez, terceira vez aqui no Gira Música. Aqui é a primeira vez. O que você está achando do ambiente, do clima? Sensacional, pessoas maravilhosas, tudo super joia. Isso é bom demais, né? Muito, muito, muito. Local tranquilo, alimentação, cerveja artesanal. Sensacional, é uma pena que eu vim dirigindo, não posso beber. E Luiz Carlos Billboard é Gira Música. Tchek, 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 tchek. Sétima edição da Feira de Vinil, Gira Música, estou ao lado da DJ Mirim. Sofia, qual foi a emoção de tocar pela primeira vez com o vinil no evento Gira Música? Foi, foi muito bom, muito legal. Tipo, dá um pouco de nervoso, mas foi, foi legal, foi muito bom. Os estilos musicais que você detonou naquela hora. Foi Eletro House, Eletro Funk e Gustavo, Gustavo. Essa é Sofia e Sofia é Gira Música. Sétima edição da Feira de Vinil, Gira Música, ao lado da estrela dessa cantora fantástica. Olha, Kelly! Tua segunda presença aqui na Gira Música, qual foi a emoção de cantar novamente na Cidade Maravilhosa? É sempre um prazer, sempre um grande prazer estar aqui nesse dia maravilhoso. Com todas essas pessoas que vieram também, muito good vibes, muita emoção, muita música e muito clima. O clima do Rio de Janeiro, muito clima pra você, tranquilo, suave. É perfeito. Perfeito pra mim, exatamente perfeito pra mim. Lá em Londres, né, é muito frio. Mas aqui mesmo, o clima é quente, mas também as pessoas têm calor humano também. Que eu amo. Eu sou uma pessoa muito comunicativa. E, nossa, eu sinto muito bem aqui, me sinto em casa. Muito obrigado. Fona Kemi é Gira Música. Sétima edição da Feira de Vinyl, Gira Música. Ao meu lado, DJ e Nenê, vai falar um pouco sobre clássicos, reboot, volume 1. Novidades? O que você está falando desse jeito? Porque eu estou bem o RPC. O que você quer? Eu quero que você fale sobre esse álbum, os estilos musicais, as suas estimativas. O clássico de reboot, volume 1, é o primeiro de uma série de remixes de músicas da década de 80. Pode ir até 70, pode ir um pouco 90, ainda não existem planos. A gente está fazendo aos poucos. E foram escolhidas a base do gosto musical de um DJ tocando pra pista. Não necessariamente é um disco de pista, mas é um álbum de remix arte. Tanto que tem Maria Bethânia com uma música lenta, Cheiro de Amor. E eu pouco mudei os arranjos originais usando os canais originais pra poder esticar as músicas. Então não é um álbum de música eletrônica. São as músicas originais potencializadas 30, 35 anos depois com a tecnologia que eu tenho no estúdio hoje pra trabalhar e com um som superior ao álbum original, só que estendidas. Lindo do lado do Amor, tá com 8 minutos. Lança Perfume tem 9 minutos. Então assim, pra você compreender a música de uma forma diferente. Existe a possibilidade de ser lançada em vinil. Sim. Ótimo. O DJ Meme também é Gira Música. Oh yeah. Sétima edição da Frenha de Vinil Gira Música. Olha quem está aqui, Marcela e Lívia. Ou eu troquei? Tá certo. Primeira edição presente ou não? Já esteve em outras edições? Não, aqui nessa feira é a primeira vez que a gente vem. O seu foco é vinil, é gastronomia, são os carrinhos de ferro? É vinil, é vinil. O que você comprou pra gente? É um L-Cintense, um Samotage. Caro, barato? Ok, preços ok. E você, o que você comprou? Aquele raro de 3 mil reais? Então, eu acabei... Eu, na verdade, vim pra dar aquela oleadinha, mas acabei levando 3 vinis, um Misfits, uma trilha sonora, né, de Rock Horror Picture Show. E até esqueci, gente, peraí. Ah, Led Zeppelin. Olha, o clássico é clássico. Isso também é Gira Música. Valeu. Sétima edição da Feira de Venil, Gira Música. Ao meu lado, Marcelo da Noz Cervejaria. O negócio é o seguinte, a gente está sabendo que tem novidade na área. Conta pra gente. No meu tempo, essa cervejaria agora está com uma produção de gin, além do show. É um gin delicioso, que mantém um equilíbrio bacana. Pra quem adora, pra quem costuma beber gin, vai ficar ali no padrão, vai ficar em casa. Mas, faz, essa é a nossa novidade. Sensacional. Noz Cervejaria também é Gira Música. Sétima edição da Feira de Venil, Gira Música. Ao meu lado, essa fera, meu caro vinho, tomando uma Noz Cerveja Artesanal. Que luxo, hein? Que luxo, geladíssima. Delícia estar aqui de mais uma vez na Gira Brasil. E daqui a pouquinho, você também vai mandar um celular. Vou mandar. Vou fazer um uso especial pra galera, esperando não decepcionar vocês. Isso é Gira Música. Gira Música. Isso aí. Sétima edição da Feira de Venil, Gira Música. Ao meu lado, a Bica Eu. Primeira vez presente ou não? É a segunda vez que eu venho aqui na feira. Gostei muito do ambiente. Dos expositores, tanto da comida quanto do vinil. Achei bem variado. E uma boa música, uma boa opção pro domingo. Sensacional. A Bica Eu também é Gira Música. Sétima edição da Feira de Venil, Gira Música do meu lado, o veterano DJ Nando Abinho. Olha como esse mundo é pequeno. Trabalhamos ainda na década de 90 em FM alternativas, comunitárias e piratas. Comentários sobre essa edição da Gira Música. Cara, o prazer exato estar com você aqui, com certeza, é cultura. Pura cultura. Quando você fala em música, é cultura. E a boa música não morre, né? E aqui a gente encontra de tudo. Vários estilos. Só aqueles estilos, com certeza, fazem parte da nossa vida. E parão. Muito mais porque a música boa não acaba. Então, tem o maior prazer de ter conhecido aqui, ó. Tchau. O DJ Yanai há muitas décadas. Não vou falar da nossa idade. Mas, com certeza, um dos melhores eventos que muitos virão por aí. Valeu? Nando Abinho, DJ Yanai, fazendo aquela festa bacana pra você aqui. Nando Abinho também é Gira Música. Gira Música. Sétima edição da Frente Menino Gira Música. Ao meu lado, o Cocomelo. O Cocomelo é o primeiro tempo que você está bebendo. Ele está fazendo uma socialização com as pessoas do Gira Música. O que você está achando dessa edição, Cocomelo? Ah, eu também gostei. Agora a gente vai te dar um tchauzinho, porque o Cocomelo também é Gira Música. Ah, babalha. Ah, babalha.